Olá, meu nome é Júlia, eu sou moradora da cidade de Osasco, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre técnicas de pintura e de decoração. Bom, essa técnica que a gente vai mostrar nos próximos vídeos, no próximo vídeo, é uma técnica de pessoas que já tem uma noção de pintura, de marcenaria, de quem trabalha geralmente com artesanato, com artes, e pessoas que geralmente não trabalham com isso e têm vontade de dar uma cara nova para o móvel, até mesmo construir um móvel novo. A importância de você fazer esse tipo de técnica é você sempre olhar assim, observar muito como que é o seu ambiente, o ambiente no qual você quer aplicar essa técnica. Se você tem uma casa que geralmente é neutra, uma casa alugada, que você não quer mexer muito na cor, até mesmo por uma questão de ser uma casa alugada, um apartamento, você pode transformar móveis, dar cor para eles, dar uma modificada, ou até mesmo você pode construir um móvel novo, e com acabamento de um profissional que usa materiais assim, simples, né? Não são materiais que você vai ter muitos gastos de fazer, só você procurar numa loja que realmente venda esse tipo de material, e não tem muito segredo, né? No vídeo que a gente vai apresentar mais pra frente, vocês vão ver como é que é aplicada essas técnicas em madeira, que dá um acabamento bacana, e também é simples, que você pode fazer em casa também. Bom, a cor que a gente usou pra aplicar nesse móvel é a cor verde pinheiro, nós compramos esses materiais todos aqui em Osasco mesmo, né? Nas lojas de materiais que a gente encontra na Avenida dos Autonomistas aqui em Osasco, e lá a gente também comprou a tinta da marca Souvenir, tem outras cores também nas quais vocês podem também escolher pra aplicar essa técnica um pouco mais elaborada no seu móvel, e lá a gente, além da tinta, compramos lixa e outros materiais que são bem simples também, que vocês vão encontrar no próximo vídeo, que vocês vão acompanhar no próximo vídeo, e vocês podem fazer essa compra completa, sem precisar buscar em outros lugares, né? Sem muitas complicações. Oi, eu sou o Mário, e eu vou fazer uma demonstração de líquida. Nessa tábua eu vou embaçar e depois lixar e pintar. Aí vocês depois vão ver o resultado no final. Ela tá assim, rústica, cheia de buraco, de pé, prego, aí eu vou embaçar, depois que a massa secar, eu vou lixar e pintar. Aí eu demonstro pra vocês como que é. Dá a unha! Pessoal, aqui é o seguinte, essa tábua, eu ia jogar fora, porque ela não tava sendo muito útil pra gente usar, mas de repente, eu tive a ideia, eu tive a ideia de pegar ela, emaçar, emaçar e lixer, depois dei uma massa, agora eu vou dar uma tinta, depois eu vou retocar de novo, dar outra tinta, pra poder aproveitar ela, porque ela não é, não dá pra se jogar fora mesmo, tá muito bom pra se aproveitar. Então, eu vou aproveitar e eu vou pintar agora, na segunda mão, aí eu mostro a vocês como que vai ser a segunda mão. E o material que eu usei foi massa acrílica, uma massa acrílica, a tinta de água, pra madeira, pra madeira, com secagem rápida, e secagem rápida e pra madeira. A lixa foi, lixa 80, que eu utilizei. Então, não precisa de muita coisa, é só, o segredo é você saber dar o acabamento. E aí Tchau, tchau. 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 nem nada não, nem botar o braço pesado não, é só seguir ele devagarzinho porque aí ele vai ele vai deixar bem bonito aqui, mas nessas primeiras mãos ainda não tá boa não, só na outra que vai ficar melhor pintei a frente e aí eu vou passar uma massa e assim que tiver boa aí eu lixo de novo e passo outra mão de tinta bom agora chegou a hora que a tinta secou agora eu tô retocando para deixar secar para depois lixar e da outra mão então a gente tira as falhas com a retocagem isso aí é quase todas as coisas que a gente for fazer fica uma espalhinha aí a gente retoca para depois da outra mão e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva. 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 com a proposta de falar que com pouco o que nós temos e com um olhar criativo, a gente pode acrescentar bastante coisa para organizar o nosso cantinho, não é mesmo? Bom, primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês alguns conceitos simples de decoração, né? Molduras, folhas, que muitas vezes a gente pode encontrar isso em lojas de decoração, lojas de quinquilharias mesmo, essas lojas de 1999, a gente consegue encontrar alguns itens que podem ajudar. E, às vezes, no nosso dia a dia também, coisas bobas, como usar um prato especial para servir, isso alegra o ambiente. Eu acho importante conceituar que quando a gente se sente bem nesse ambiente, é importante que a gente se sinta acolhido e deixe o ambiente bonito, né? A gente tem vontade de estar em casa, de deixar a casa bonita para as pessoas. Então, a gente pode usar muitos itens de pratos, talheres, vasos, livros, aquele livro, às vezes, tem uma capa bonita, diferente, né? E tem várias lojas, é importante ressaltar, que vendem itens com valores acessíveis, né? Aqui na região de Osasco mesmo, acredito que nas lojas de 1999, esses armarinhos mais em conta, a própria Daiso, né? Eu já comprei muitos itens lá para decorar minha casa e eu paguei muito menos de R$10,00. Bom, falando um pouco sobre essa questão do conceito de decoração, eu quero deixar aqui, né, que isso vai muito do seu olhar, de muito como você enxerga o seu lar, de como você está por dentro e como você quer receber as pessoas e você quer estar bem dentro da sua própria casa. Então, não é só comprar itens, ele tem que ter funcionalidade, ele tem que ter um propósito ali, né? Na minha casa, por exemplo, nós gostamos de colecionar DVDs. E a gente também tem muito... Quando a gente costuma viajar, principalmente para o Nordeste, que é nosso estado de origem, a gente sempre vai numa feira ou num lugar que tem uma decoração regional, a gente sempre traz. E também a gente gasta muito menos que R$50,00, no geral. O que eu acho que é muito em conta, levando em consideração que é um trabalho artesão por pessoas especializadas na questão artística regional, né? Então, eu acho que vale muito a pena entender isso. E aqui, eu queria propor para vocês uma questão de decoração. Então, hoje, eu vou arrumar um aparador que tem na minha casa. E nesse aparador, eu vou colocar os DVDs que estão armazenados nas caixas. Eu vou colocar nesse armário. Ele, propositalmente, foi feito justamente para armazenar os DVDs, porque a gente costuma assistir filmes em família. E nós vamos decorar um pouco em cima, né? Deixar a parte de cima bem bonita. Eu tenho uma paixão, assim, enorme, desde pequena, por decorar a casa e sentir que é um lugar de aconchego. E muitas vezes, as pessoas, quando vão visitar, acham bonito, criativo. E, a partir das nossas ideias, tem ideias também para decorar suas casas. É legal para quem já é artesão e quem produz artesanato, que seja, por exemplo, crochê, fazer caminho de mesa, fazer decoração mesmo para pratos. Eu acho super elegante e bonito. Sem contar que o artesanato feito à mão, ele tem uma questão afetiva muito grande, né? Bom, sem muitos delongas, eu vou colocar aqui um pouco mais sobre o que a gente vai fazer nesse projeto. Então, aqui a gente vai fazer esse aparador. Vamos decorar ele. Pode ver que ele é um aparador simples. Ele tem umas pernas diferentes, umas cores diferentes. É feito pelo meu pai, né? Que também faz parte do projeto. E aqui nós temos alguns itens de decoração, que, como eu falei, a gente foi em uma viagem e nós conseguimos achar, né? Algumas coisas bem interessantes para decorar nossa casa. É principalmente esse aparador. Tem os livros e alguns itens que a gente conseguiu achar em loja de armarinhos mesmo para fazer a decoração da nossa casa. Bom, vamos começar aqui colocando os DVDs no armário. Para dar um ar mais organizado. E eu acho que super fica sofisticado, legal, né? Colocar dessa forma. Depois a gente vai decorar os itens. Eu escolhi aqui a planta, a menininha e as instrumentistas, né? Eu vou colocar aqui também o livro e esse abacaxi, que eu acho engraçado. Eu acho ele um item muito diferente. Bom, o resultado é esse. Como você pode ver, a minha casa é bem simples, mas a gente gosta de colocar itens coloridos para deixar a casa mais alegre e divertida. A gente tem alguns itens bem icônicos, né? Uns carrinhos, umas coisas bem diferentes. Bom, a nossa proposta é isso, né? Trazer a nossa identidade, a nossa forma de ver o mundo de forma criativa e colorida. e eu espero que você que assistiu até aí tenha gostado. Ok? Muito obrigada pela atenção e é isso. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí